Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus, que nesse dia 24 de abril, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, vamos juntos, assim que abrir os olhos, vamos juntos fazer a respiração da vida. Quem está acordado, junto comigo, mas quem ainda está dormindo, não esqueça, assim que se acordar também, faça a respiração da vida. Vamos lá? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocar-nos, mas estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano daqui da terra para as regiões celestiais, ou seja, se conectando com o Senhor. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs e ouvintes, não esqueçam, invoquem, dependa do Senhor, porque só é através desse nome. Se eu e vocês perseverar, dependendo para tudo, com certeza, quando o nosso Senhor voltar, nós estamos fazendo a vontade do Pai. Amém? Louvá-se a Deus. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, invoquem mais, dependa do Pai. Amém? Louvá-se a Deus. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimou do Espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, Ele diz para mim e vocês, pedindo para nós lermos Juízos, capítulo 2 e 3. Lucas 22, 14 ao 34. Salmos 92 ao 93. E Provérbios 14, 1 ao 2. Leiam com calma. 2 e 5, 1 e 2. Leiam com calma, dependendo do Espírito, porque só é através do Espírito que Deus pode revelar a sua palavra para cada um de nós. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, não percam o tempo. Sempre se abrindo para a palavra de Deus. Louvá-se a Deus. E hoje, graças ao Senhor, começamos a segunda semana, cujo título é Cristo, o centro da obra de Deus. Estamos, graças a Deus, começando no Alimento Diário. Graças ao Senhor, Alimento Diário. Ó, que a série Cristo, o centro conector da obra de Deus. Leve só o título de história. A série, né? Que Ele é o centro conector. Então, e vocês, não temos que buscar outro centro. O centro é Cristo. E o título geral aqui do livro é Cristo, o centro da obra de Deus. Escrito pelo nosso querido e amado Pedro Dong, o irmão, graças a Deus, profeta, que o Senhor tem falado bastante a sua palavra. E que eu e vocês, que já creram no Senhor e que estão me ouvindo, podem também continuar recebendo esta palavra que vem do coração de Deus. Louvá-se a Deus. Hoje, graças ao Senhor, segunda-feira, são sete parágrafos bem desfrutáveis. Tem a leitura bíblica, com certeza já lemos. Mas, é bom reler novamente. Leia com oração, também já lemos. Que é Êxodo 5 ao 6, 6 parte A. Ele diz o seguinte. Agora, pois, se diligentemente ouvir-te, aqui não escutar, meu amado, irmãos e amazão, é ouvir-te a minha voz e guardar-te a minha aliança, então sereis a minha propriedade, graças a Deus, peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Não vamos ficar mais em dúvida. Nós não temos nada. Toda a terra é do Senhor. Vós mesmo sereis reino de sacerdotes e nação santa. Então, amados irmãos e irmãs, vamos ouvir o que nosso Senhor vai falar aos nossos corações. E o título de hoje é Ser Ítimo de Deus, ouvindo, lá vem ouvir novamente, sua palavra. Então, amados irmãos e amazãs, vamos ser irmãos e irmãs que ouvem o Senhor. Abre-se para ouvir o Senhor, que aqui é ouvir do coração, amém? Louvasse a Deus e ouvia a sua palavra. Ele diz o seguinte. Ao longo desta semana, você terá abençoada a oportunidade de aproximar-se mais do Senhor, por meio da sua palavra. Amém. Amados, portanto, faça, amados, a leitura desse divorcional com bastante atenção. Ouça diligentemente o que Deus tem, Deus tem a dizer e pratique o que Ele falar. Então, por isso que eu sempre digo, vamos abrir para o Senhor. Quando nós se abrimos, com certeza, e ouvimos, com certeza, nós vamos praticar a sua palavra. E Ele encoraja dizendo ainda, creia que a palavra depositada em seu coração tem o poder, olha aí, amazãs, tem o poder de realizar a obra que o Senhor o incubir de fazer. Então, só é essa palavra que tem esse poder, que é a palavra profética, a palavra de Deus. Meus amados, irmãos e amazãs, vamos ficar atentos e permanecer, amados, conectados com o Pai a todo instante, a fim de não ser enredado pelas artimanhas do inimigo. Lembre-se bem disso. Satanás, todo dia, quer nos enredar. Ó, Senhor Jesus, mas vamos estar atentos, vamos ouvir o falar de Deus. Ó, Senhor Jesus. Ele diz, adore o Senhor em espírito, mantendo comunhão com Ele. Dessa forma, você será usado como canal para reconectar com Deus as pessoas a seu redor. Experimentar, experimentará uma semana vitoriosa. Então, aqui esse primeiro parágrafo. Já deixe tudo a leitura. que eu e vocês precisamos crer que esta palavra tem poder de realizar toda a obra de Deus. E lembre-se, Deus está contando comigo e com todos vocês que está aberto para a sua palavra. Louvado-se a Deus. Eu vou dar um pulso aqui. No parágrafo 4, tem o falar seguinte. O desejo de Deus sempre foi ter, o de ter um povo exclusivamente seu. Aqui está lá, você está lá em 1 Pedro, né? 2, 9. Graças ao Senhor. A história do povo, amados, de Israel nos mostra que os hebreus foram tirados do Egito para ser um povo da propriedade de Deus. Aqui está falando para nós hoje, né? Para o povo de Israel. Na terra havia apenas nações pagãs, mas o Senhor desejava um povo diferente, que pudesse serví-lo como sacerdote. Isso Deus também quer. Este povo hoje continua querendo este povo hoje, que sirva como sacerdote. A partir daí, Deus começou a formar seu reino com o objetivo de reaver a terra usurpada dos satanais. Ou seja, tomar a terra de satanás. Por isso, amados irmãos e amas irmãs, não vamos perder mais terra. Senhor Jesus, vamos ouvir o que o Senhor tem que falar para cada um de nós. Ele diz, se esse anelo... Olha, aí ele diz, esse anelo devia estar registrado em Eze 19. Você tem o tempo que você lê, viu gente? Nessa passagem, o Senhor disse aos israelitas que os libertará da escravidão do Egito. Os levará lá sob as asas de água e achegará-se. Tudo isso, amado, Deus fez porque queria um povo que lhe fosse ítimo. Então, o Senhor está falando para mim e para vocês hoje. Com certeza, Ele quer que nós sejamos ítimo dEle. Embora a jornada pelo deserto tivesse sido aqui difícil, nós também sabemos que é difícil. O Senhor lhes queria dizer que os acompanharam e acompanharam durante todo aquele trajeto para aproximá-los de si. Esse desejo divino nunca mudou para o homem. Ó Senhor, tem a tendência... Aliás, esse desejo divino nunca mudou, porém, o homem tem a tendência de usar a religião para servir a Deus. De esse modo, se distanciar a Deus. Então, irmãos e irmãs, irmãs, vamos ter muito cuidado. Não vamos ouvir a voz de Satanás, vamos ouvir a voz do Senhor. E aqui no Seja Deus, se a religião não é a maneira de se tornar ítimo de Deus, como então desenvolver essa intimidade? A resposta está aqui, amado. Agora, pois, se dirigente aqui no Mesra, se dirigente, ouvindo gentilmente. Ouvir a minha voz e guardar-lhe a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentro de todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. Então, meus irmãos, o Senhor repetiu novamente aqui, para eu e vocês, ser esse povo separado. Vamos ser separados para o Senhor. Todos os dias precisamos estar tendo esse tempo de louvar o Senhor. Ali, aqui no Seja, lá no Filho, assim, portanto, ouça a palavra com diligência e guarda. Guarde a palavra. Guardar? Guardar a palavra é praticar a palavra. Quando Deus fala, uma ordem é proferida. E sua expectativa é de que sua ordem seja o quê? Executada. Com essa razão, amados irmãos e amadas irmãs, não basta apenas ouvir a palavra. É preciso praticá-la. Então, aqui já disse tudo. O ponto-chave é eu e vocês, hoje, praticar a palavra do Senhor. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, esta leitura está cheia de luz. Entre mais dentro. Profunda-se mais na palavra. Para afindar, eu quero deixar aqui o meu pequenino pontinho, mas que pode nos ajudar bastante. Amém? Louvai-se a Deus. Hoje, segunda-feira, eu escrevi o seguinte, ontem a notinha, quando cheguei do Partido Pau. Amados, nós precisamos crer que a palavra que é depositada em nosso coração, é só ela que tem o poder de realizar a obra de Deus. Então, não adianta nós ouvir outra palavra. Temos que ouvir e sentir a palavra profética. A palavra que vem do coração de Deus, da boca de Deus. Então, eu e vocês, que somos cristãos, que podemos dar esse testemunho da palavra, temos que estar abertos a todo momento à palavra de Deus. Portanto, amados irmãos e amas irmãs, nesta manhã, não percam tempo. Se abram para Deus. Deixe Deus fazer a obra em vossos corações. Louvai-se a Deus. E é preciso, Ele está voltando. Muitos avisos estão aí. Eu e vocês, para sempre, estar atentos ao falar profético. Louvai-se a Deus. Tenha todos um bom dia na presença de Deus. Mas lembrando, se ganharem algo da palavra, não fique para si, passe uns para os outros. Alguém está precisando de falar que vai nos levar ao reino de Deus. Louvado seja Deus. Sim!